O governo federal autorizou a importação de 1 milhão de toneladas de arroz de países do Mercosul. A medida é para evitar o aumento do preço do grão por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. O estado é responsável por 70% de toda a produção nacional. Ele é a base da culinária nacional. Arroz na sua casa pode faltar? Não. Pode não. Todo dia. Não pode faltar. Pode faltar não. O caminho para chegar até as prateleiras de todo o país começa em plantações. É no Rio Grande do Sul onde está concentrada a maior parte da produção do país. Sete em cada dez quilos de arroz consumidos no Brasil saem do estado gaúcho. Esse vídeo mostra como estão as plantações. Tudo lavou a porcolhinha. Olha os grãos já tudo brotado. Tudo perdido. Antes das inundações, a previsão era que cerca de 7 milhões e meio de toneladas do grão fossem produzidas. Esse especialista em agronegócio explica que o impacto das chuvas ainda não pode ser totalmente contabilizado. Tem uma mescla de perda da lavoura não colhida e também de perdas de produto já colhido. Além de todas as questões de logística, escoamento, estradas, vicinais. 80% da área plantada da safra deste ano já foi colhida no Rio Grande do Sul. O restante da produção, que pode chegar a um milhão e meio de toneladas, está em risco por causa dos alagamentos. O temor é que essa situação eleve os preços do produto. O governo federal anunciou que vai importar arroz de forma escalonada. Inicialmente serão 200 mil toneladas, até chegar a um milhão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também disse que pretende mudar o plano de incentivo de safras para descentralizar a produção do arroz. Nós vamos criar um mecanismo de fazer com que os estados diversifiquem um pouco a sua produção. Ou seja, não fique uma cultura concentrada num estado só. Se acontecer um problema num estado, a produção dos outros recompensa. Mesmo com os prejuízos, não há risco de desabastecimento do grão em nível nacional, segundo este pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Não precisa sair correndo, fazer estoque em cá, não precisa disso. Provavelmente esse produto vai chegar mais caro, mas é um choque temporário. Baixando a água, dando renda, financiamento para esses produtores, no próximo ciclo o pessoal volta a produzir, bola para frente. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau. 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 Obrigado.